Nunca ria de ninguém. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Nós estamos com uma condição especial para quem deseja entrar na tutoria sobre o budismo por tempo limitado, onde você tem um desconto e também vai ganhar o Clube do Livro Budista. Tem uma descrição aqui, um link aqui na descrição desse podcast. Bom, aconteceu uma situação comigo, vou ter que te contar uma história que riram de mim na rua, porque eu estava vestido com o Samuê. E aconteceu uma situação assim, eu fui comer uma pizza com a minha companheira, minha filha, perto de casa, e sentei, entrei no local, sentei para comer, e de repente o garçom veio e ele me perguntou, ele perguntou o que o senhor quer e tudo mais, e ele perguntou assim, desculpa a indiscrição, mas o senhor é de qual religião? Eu falei assim, sou um monge zen budista. Aí ele, ah, que legal, eu imaginava. Ele comentou assim, eu imaginei, eu com uma roupa toda preta, eu estava de Samuê. Quando eu saio assim, o Samuê geralmente eu uso assim. E era noite, estava meio ventando, estava uns dias de chuva, então estava perfeito para usar o Samuê, porque ele é de manga longa, né? Então, quando eu uso o Samuê, eu uso uma blusa branca por baixo, uma camiseta branca. O Samuê preto por cima, ele amarra igual o kimono, né? Você amarra a ponta esquerda primeiro, depois amarra a ponta direita por cima. Ele fica um corte em V, assim. E uma calça grande, preta também, bem folgada, e a roupa também é bem folgada. E eu saio assim, eu vou no mercado assim, eu vou nos lugares. Pô, eu sou monge, se não quiser andar assim, não vira monge. Aí vira, continua como leigo e anda, usa roupa normal, que todo mundo usa. Eu sou monge, vou andar igual, sei lá, uma freira. Ela não vai andar toda despojada. Pô, ela quer ser freira porque ela quer andar de uma determinada forma. Parecer aquilo, né? Aquilo que ela acredita e tudo mais. Aí as pessoas sempre olham, né? E o rapaz me faz uma reverência. Aí ele perguntou, eu falei, né? Ele foi lá e fez um gachô, juntou as palmas das mãos e fez reverência. E eu achei, eu fiquei até meio desconcertado, porque nunca aconteceu isso, né? Mas eu acredito que vai acontecer cada vez mais, conforme eu sair, estiver em outros lugares. E aí ele fez uma reverência e saiu. Falei, vou lá fazer o pedido do senhor. Ele, ah, que legal e tal. Aí eu falei pra ele, eu devia até ter feito um gachô, né? Juntado as palmas das mãos. Mas aí acabou que eu fiquei tão assim com a situação, achei tão diferente que eu fiquei sem reação. E do lado tinha uma mesa, bem do lado da gente, um metro e meio, assim. Tinha duas moças e um pré-adolescente, assim, sei lá, uns 10, 12 anos. E duas moças, assim, aproximadamente 25 anos. Depois que o rapaz fez isso, eles começaram, assim, eu tava sentado de uma forma que eu não precisava virar pra eles, mas eu via, eles começaram a cochichar e ri, e eu, tudo bem. Falei, a gente tem essa mania, né, de achar que a gente é o centro do mundo e acha que, ah, tá rindo, tá rindo de mim, mas tava normal. Fiquei quieto na minha ali. Falei, não, sei lá, né, podem tá rindo por qualquer motivo, tranquilo. E quando o rapaz passou, né, uns 20, 30 minutos, ele trouxe a pizza pra gente. Pediu uma pizza de rúcula com tomate, não era tomate cereja, é tomate seco. Muito, muito, muito boa. Aí a gente comeu, tá ali. Quando o rapaz chegou e sentou, quando o rapaz trouxe a pizza, a gente foi sentar, o mesmo garçom que fez gachor pra mim, ele deixou a pizza e eu fui arrumar a cadeira pra eu poder colocar a brisa, minha filha, que ela já tá sentadinha na cadeira pra gente dar, ir comendo e dar pra ela, né. E quando eu tava arrumando a cadeira, eu vi o menino juntando as palmas das mãos, fazendo tipo uma reverência assim, e os três da mesa rindo assim, gargalho. Não deu gargalhado, mas riram assim, né, eu percebi, tranquilo. Aí eu virei e falei assim, nossa, vocês tão rindo, né, que o rapaz ali fez uma reverência pra mim, é que eu sou manjo dezem budista, e é diferente, né, assim, a gente não tá acostumado a ver isso, né. Ela, não, 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 a gente não tá rindo disso, não. Eu tô rindo do... Recebi uma mensagem aqui da minha irmã no telefone, aí eu falei, não, não, eu vi que você tava rindo, eu vi o menino fazendo assim, ó, uma reverência, e aí vocês três começaram a dar risada. Mas eu falei, não tem problema, porque eu não tô ofendido. E realmente, em nenhum momento eu fiquei triste, fiquei chateado. Eu entendi, por quê? Porque é diferente mesmo, um cara careca, todo vestido de preto. O outro, o garçom chega, fala que a pessoa faz uma reverência, todo mundo vê. E aí, realmente é diferente a gente, né. Às vezes é, eles deram risada e eu falei, ah, não, mas pode dar risada, não tem problema não, não, não estou ofendido, tá bom? Não falei de forma irônica, falei calmamente, tranquilamente. E o... Continuei comendo. Aí, antes de terminar assim, eu falei, ah, não, não vou falar mais nada com eles, né, poxa, não vou ficar na minha aqui, vou comer e vamos embora. Aí, eu pensei assim, não, eu acho que é útil eu falar com eles umas palavrinhas. Aí, eu interrompi, eles estavam comendo, né, a pizza deles, o que eles pediram. E aí, eu falei assim, olha, vocês me perdoem interromper vocês, vocês estão aí lanchando. Mas eu queria falar que essa atitude que vocês tiveram, vocês acham que foi legal? Eu estou dizendo isso porque quando a gente vê algo diferente, quando a gente vê algo diverso, não é legal a gente dar risada. Eu vi vocês dando risada. Eu não estou ofendido, mas eu estou falando isso com vocês porque vocês podem fazer isso com alguém, alguém pode se ofender, vocês podem arrumar um problemão. Imagina se tem alguém aqui alto, baixo, preto, branco, amarelo, rosa, cinza. Alguém de qualquer nacionalidade, qualquer característica diferente. Uma pessoa que tem alguma característica diferente. Aí, você imagina, aí eu falei para elas assim, eu falei, imagina eu vir aqui para minha companheira e falo assim, e começo a olhar para vocês e tipo, dar risada. Acho que vocês não iam achar isso legal. E não é, essa atitude, ela não é legal. Eu falei, eu não estou nervoso, não estou bravo, não estou me sentindo chateado pela atitude de vocês, mas vocês podem fazer isso com alguém e essa pessoa pode sim ficar chateada. E vocês podem arrumar um problema, inclusive, sério. Então, eu quero sugerir para vocês não fazerem isso com ninguém. Não olhar para alguém que é diferente, cochichar e ficar dando risada. Porque as pessoas podem se ofender. Então, essa atitude não foi legal. Estou falando aqui numa boa assim com vocês. Até peço perdão, porque eu interrompi o lanche de vocês. E talvez vocês possam estar se sentindo desconfortáveis. Mas a minha intenção de fazer isso é ajudar vocês para numa outra oportunidade isso não acontecer. Porque pode ter pessoas que não fiquem felizes com isso. E vocês podem ter um problema com isso. Então, assim, ah, Léo, ah, monge Butsukei, sei lá, você que está ouvindo, né? Algumas pessoas vão falar, nossa, o monge vai lá e falou com as pessoas e tal. Cada um vai ter um tipo de atitude, vai tomar uma decisão. Eu achei que a decisão que eu tomei foi correta. Porque eu acho que isso pode ajudá-las. Mesmo que elas ainda continuem fazendo isso com outras pessoas. Eu plantei uma semente ali. Mesmo que elas ficaram desconfortáveis ou ficaram chateadas comigo. Eu acho que se nós soubermos conversar selecionando bem as palavras que a gente vai usar. Tendo uma boa intenção, nós podemos sim conversar com outras pessoas. Porque se eu não puder falar nada, ah, então, não, ah, eu acho que você não foi essa atitude, né? Você que está ouvindo. Pode ser que você que está ouvindo aí, alguns de vocês achem que eu não tive uma boa, uma atitude legal, não. Mas é paciência, né? Eu fiz com uma boa intenção. Eu fiz na intenção de, eu vou compartilhar isso com elas, porque pode ser que algumas pessoas não, pode ser que isso prejudique algumas pessoas. Pode ser que essa atitude que elas tiveram pode prejudicar alguém. Então, numa próxima vez, elas vão pensar antes de falar, de fazer isso com alguém. Olhar para alguém que é diferente e dar risada. E por que eu estou falando isso? Porque o ensinamento central de Buda é interdependência. Nós não podemos achar que estamos separados, olhar para alguém que é diferente e dar risada. Você pode até pensar, ah, você está falando isso, você falou que não ficou ofendido, mas eu observei como eu estava me sentindo durante toda essa situação. E eu não fiquei chateado, nem bravo e nem com raiva. Em nenhum momento. Eu até observei, né? Será que eu fiquei chateado com isso? Deixa eu ver como eu estou me sentindo dentro de mim, eu pensando no meio da situação. Não, eu estou me sentindo neutro, assim. Não estou nem chateado, nem eufórico, nem bravo, nem triste. Estou normal. Então, achei legal. Aí, depois eu pensei, qual a intenção que eu tenho ao fazer isso? A intenção é ajudá-las a não repetir isso com outra pessoa. Olhar para alguém que é diferente e rir dessa pessoa. Isso não é uma atitude legal. Eu falei para elas, não se manifesta. Quando vocês verem alguém diferente, não dá risada da pessoa. Não se manifesta. Fica, né? Não precisa, tipo, se manifesta e rir do outro. E o ensinamento central de Buda é interdependência. Nós estamos interconectados, de alguma forma. Porque talvez uma atitude dessa possa gerar um problemão para outra pessoa. Gera sofrimento, né? Para quem fala, porque aí vai criar um problema com alguém que não conhece. E vai gerar um outro problema da pessoa se sentir ofendida. E aquilo gerar uma situação. Então, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. O Buda fala, né? Tem um ensinamento. Se você não puder praticar o bem, pelo menos não pratica o mal. Ou seja, se você não for falar nada que vai beneficiar, Pelo menos não fala nada que vai prejudicar. Não fala nada que vai, sei lá, ofender outra pessoa. Então, eu achei importante falar isso. É uma situação constrangedora, assim, né? A minha companheira fala, nossa, eu fiquei com vergonha por elas. E a gente está acostumado aí a ver discriminação por várias questões. Discriminação, intolerância. Porque as pessoas olham o que é diferente e dão risada, criticam, xingam, gritam, agridem. Então, eu achei importante. Pode ser que eu fiz isso e isso não surta nenhum efeito nelas. Mas eu acredito que lá no fundo uma semente foi plantada. Da próxima vez, pode ser que elas até façam, mas elas vão pensar, hum, eu posso ter um problema. Daquela vez eu fiz isso com aquele, sei lá, com o monge lá e aconteceu essa situação, né? Desconfortável. Então, eu espero que esse podcast te ajude. A nossa tutoria sobre o budismo está com uma condição especial por tempo limitado. Então, fique atento. Se você quiser entrar, dá uma olhadinha aqui na descrição desse podcast. Clica no link para você saber mais. Você ganha um desconto. E também, você ganha o Clube do Livro Budista. Você pode entrar, que vai complementar a tutoria no sentido de nós vamos estudar livros. Já estamos no segundo livro. Nós estamos estudando a história da vida do Buda, atualmente. Enquanto eu estou gravando esse podcast. Se você estiver ouvindo muito no futuro, daqui um ano, dois anos, a gente provavelmente já vai ter terminado. Então, espero que esse podcast te ajude, que isso possa trazer algum benefício para você, para as suas atitudes. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.